Ah, meu irmão, o que que o Paulinho foi fazer? Aliás, não fez, né, meu irmão? Não vendeu nada. Que fria me colocou, hein, cara? O que que eu vou fazer com os mexicanos agora? Ah, os irmãos vão querer meu pescoço. Preciso pensar. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Lé Guelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Lé Guelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu carro, hã? Jogar-se aonde, hein, respeito que pode chegar, aonde nóis chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar, aonde nóis chegou, é o bicho. Ó, mas estranho aquela história do Marco, né? Estranho mesmo é não ter te confundido com a bola dentro de campo, né? Nossa, engraçado, mas estranho mesmo ter te confundido com a bandeirinha de escanteio. Que a plantura é da mesma fedura. Chega vocês dois, cara, quando é que vocês vão crescer? E parar com essa birra aí? Chega um momento na vida da gente que nós precisamos crescer e amadurecer. E quando finalmente chegar esse momento, a coisa mais importante a fazer é tirar o vapaça do arroz. Mas tá certo, cara? Tá muito estranha essa situação aí com o Marco. O que será que tá acontecendo, meu? Verdade, mas vai confiar no rei do migué também. Mas com certeza, malandro do jeito que o Paulinho é, com certeza alguma coisa ele aprontou pro Marco, pô. Não, eu me admiro, né? O Marco, o professor do Paulinho, caiu no conto dele, é verdade? Pois é, meu. O Paulinho não é flor que se cheira, é o que eu digo. É verdade. Mas, ué, aconteceu algo com vocês? Ah, cara, é passado. Deixa, deixa. Tudo que passamos não passa de um passo. Que só quem passou sabe onde não passará mais. Bom, rapaziada, eu acho que eu vou lá no bar lá pra ver se tu tem alguma notícia sobre o Marco aí, sobre essa história aí. Beleza, professor. Beleza? É, se tiver alguma coisa boa, traz aí pra nós, né, professor? Não, pode deixar, se eu achar algum par de panturrilha aí na estrada, eu te trago. Ô, professor. Fala. Pô, traz um salgadinho, uma traquina e uma Coca Zero. Tá, pode deixar. Não quer uma piscina também, Frei Willi? Ih, vamos, vamos. Meu Deus. Ué, ué, o que aconteceu? Vai nevar hoje, hein? O que que neve? Calma, cara. Calma, cara. Isso é modo de falar quando acontece alguma coisa no muito. Mas muito rara, né, cara? Ô, Luiz, não brinca com essas coisas, cara. Só que eu tenho o sonho de jogar na neve, cara. O sinal, a súmula com a luva de lã, lã e gípsia, cara. Fazer banheira de gelo, gelo natural, neve natural, cara. Fazer gol na neve. Ô, Luiz, ó. Jogar com a bola laranja, cara. Pune carneiro que tu vai ver, isopor, em cima da árvore de Natal, cara. Tá, ô, Luiz, ó. Cara, nunca duvide de mim. Nunca duvide de um jogador talentoso. E esse jogador talentoso sou eu. Deus me deu talento. Deus me deu essa habilidade, com toda a humildade. Mas eu vou ser, olha aqui pra mim, eu vou ser jogador de futebol. Eu vou jogar na Europa e vou jogar na neve. E eu vou comprar uma casa e quando estiver nevando no pátio da minha casa, eu vou fazer um bonecão de neve, retundãozãozão, assim, ó. Um bonecão, vou fazer uma combi de neve e vou botar o nome dele de Aloysio. Tá, tá, Wazeiro. Fiquei espantado, né, cara? Chegar no bar a essa hora e tudo organizado, cara. Isso é um milagre, né? Cara, milagre é eu errar um gol, né? Segura, né, Wazeiro? É. Tá, Wazeiro. Mas que deu que não durasse a noite, cara? Ah, cara, fiquei preocupado com o Marco. Vamos dormir a noite inteira aí, cara. Ah, fiquei com medo, né? Aquele dia ele chegou apavorado, aí saiu correndo, não falou nada. Cara, vai saber, né? Eu não sei direito os rolos do Marco aí, né? Não sei direito com quem ele anda aí, né? Dom Chiton, esses caras aí, sabe como é que é? Não, tu foi bem, Wazeiro. A gente não sabe o que os caras fazem, cara. Sei lá, vai chegar alguém aí, entendeu? Pois é, Wazeiro. Aquele dia você ia ser tudo apavorado aqui. E outro, né? Você meter com o Paulinho, cara, alguma coisa tem. Aí, cara, não consegui nem dormir direito. Fiquei preocupado. Enfim, aproveitei que não dormia aí. Ajeitei todo o bar aí pra distrair, né? Aí também aproveitei e fiz uns abdominals, polichinelo aí e tudo, né, cara? Então, manter a forma aí, né? Tá, mas abdominais, com esse barrigão, cara, e polichinelo, ainda bem que eu reforcei o chão, né? Depois daquele pulo eu toguei, né? Reforcei. Mas hoje tu quebrou de novo, do jeito, né? Que barrigão, segura. Cara, isso aqui é o gominho que cresceram invertido. Sim, invertido em forma de pneu, só se for, cara. Ah, falou, falou. Segura, cara. Ô, 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 ô. Tu não consegue nem abaixar pra amarrar teu tênis. Tá, tá. Falou pro estilo. Faz o seguinte, ó. Pega, vai atrás do mar, tá tão preocupado. Hoje eu fico aqui no bar. Te libero e tu vai procurar ele. A gente se acaba um pouco daí, pelo jeito. Sim, é o mínimo que tu ficar aí no bar, né? O bar é teu e só eu que fico. Tá, tá, moleque. Sobe na minha frente, cara. Chega, antes que eu me arrependa. Eu até que eu sou humilde, né, cara? Se não é que um dia eu podia estar cobrando aqui pra dar autógrafo. Tá, moleque. Isso aí, 10 e faixa. Até na máscara de Tânia de Miguel agora. Eu tenho o dom, né? Eu tenho o dom da passada. Ah, moleque. Ferra la puerta, desgraciado! Arco. Arco, desgraciado. Quem tu acha que és para não atender tu patrão? Vou ter que hablar com micapangas. Vai jogar demais, né? Cara, onde saiu que o Marco se meteu, cara? Fondei por tudo aí. O Marco não pode ter sumido assim. Marco! 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 Será que esse cara se meteu, cara? machen, pas такая. Marco! Policy! Marco! Desgraciado! 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 起u石atório! O Marco! Marcos! 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 Onde é que tu tá, cara? Tu é do vinguê, tu é do rolo, mas tu é gente boa, cara! Marcos! 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 Como assim tu não vai me pagar, meu irmão? Tu tá me devendo essa grana, cara? Eu tô precisando, cara, senão eu não estaria te cobrando, né? Tu tá me devendo sair desde o segundo grau, meu! Não vai me pagar? Como assim caducou, cara? É nessas horas que a gente vê os amigos de verdade, né? Ah, tá, tá, tá! Vai incomodar outro, então! Ah! Sai fora, meu irmão! Onde é que eu vou seguir essa grana, meu irmão? Tem que pagar esses mexicanos, cara! Eu tô ferrado, meu! Alô! Julião! Tranquilo, meu querido! Tudo certo! Ah, tô meio embretado aí, cara! Tô com uns produtos aí, preciso vender aí! Ah, tu já tá sabendo, né? Então! Não quer aí, pelo menos, me emprestar um dinheiro, qualquer coisa assim? Ó, como assim? Campeonato de pênalti! Tá, mas não tem dinheiro, né, meu irmão? Tô com esses produtos aí, não tem o que fazer com eles! Aceita, meu irmão! Ó, não, não! Tô interessado, hein! Não, beleza! Beleza, beleza! Gostei da ideia! Não, não, não! Já tenho tudo esquematizado, então! Beleza, entre em contato, hein! Valeu! Vai agora, meu irmão! Já sei quem vai me ajudar! É o boleiro! Por isso, eu vou procurar ele! Fala, Luiz! Fala, professor! Como é que tá, parceiro? Vou passar um alguém primeiro, né? Tudo certinho, cara? Tudo certo! E aí, tem notícia do Marco ou não? Cara, o boleiro, essa noite, ficou com um do Bruno nem um pouco, cara! Cheguei, madrugada, tava em pé já! Apavorado! Tá aí, eu vou pegar o boleiro! Vai pra rua e procurar o Marco e ver se tu acha ele! Cara, ele tava bem preocupado! Ele tá na rua até agora! Tem um tempinho já! Seu bem também, né, cara? Isso é! Mas também, cara! Às vezes confiamos sem pensar! E quem confia, acredita! E quem acredita, vive pensando no que se deve acreditar! Nós lembramos, ó! Mais todo pensamento, hein! E aí, feras! Fale mal, fale bem, mas fale de mim! Pessoal! Ô, professor! E aí, me vê uma bem gelada aí, Luquês, pra mim! Comer com esses amiguinhos! Nossa, o balão de estado tem nada mesmo aí! Eu quero pegar, Paulinho! Uma cerveja? Tu nem curte com essa cerveja, Paulinho! Quem não bebe, morra! Quem bebe, morre do mesmo jeito! O negócio é beber, né, bruxô! E uma! Se houver alguma coisa do Marco? Cara, eu goleiro foi pra rua faz tempo já! Tô esperando ir voltar com uma batista nova! Ô, Paulinho! Não cansa de arrumar problema pros outros, cara! E depois vem com essa história mal contada aí, toda hora, meu! Para, professor! Vem com essa história mal contada, é minha que tá queimada até hoje! É! Sempre nesse migué, Paulinho! É que pô! Olha, Paulinho! Olha, Paulinho! Olha, Luiz! Olha aí, professor! Pô, pô, bolinho! Achou o Marco, não? Cara! Não encontrei o Marco, cara! Andei por tudo aí e não achei o cara! Sério, meu Deus! Ah, cara! Cara, que deu com o Marco! E aí, pessoal! Que clima é esse? Marco! Tava onde, homem? Ah, tá louco! Parece um Belório isso aqui! Ô, Marco! Tá de brincadeira, cara? Eu nem dormi direito preocupado contigo, achei que os caras tinham se sequestrado, cara! Tá louco! Tá pior que a minha morena isso aí, meu irmão! Cara, saí da rua pra te procurar e tu chega aí como se nada tivesse acontecido! Mas jogou aonde pra falar assim comigo, rapaz? Eu tava fazendo meus negócios? Sabe que eu tava aqui, ó, no Nica, na Mascava? Aí eu vi os teus negócios! Eu vi o negócio que tu fez com o Paulinho! Ô, Fé, não vem por uma culpa em mim também, né? Onde é que se viu vender álcool em gel em pó de gel de cabelo? Tá louco! E ainda escrito em mexicano! Ah! Tava segurado! Relaxa, pessoal! Já sei como pagar os mexicanos! Fique tranquilo! Bom, menos mal, né, Marco? Mas o prestado é a tua ajuda, hein? Ê, Marco! Não vem me colocar em confusão, cara! Teus problemas aí, ó! Tu vai resolver com o Paulinho! Confusão, meu irmão! Não botei você na barca de jogar e fazer uma boa grana? É! É verdade, cara! É verdade, cara! Tá, Marco! O que tu precisa de mim, cara? Precisa ter o talento na frente do gol, meu irmão! Preciso de um cara bom aí e tu é o cara! Falar de mim eu chego até a me emocionar, cara! Cara, eu jogo demais, cara! Sabe que eu tenho talento descomunal, né, cara? Para de lorota, meu irmão! Para de lorota, meu irmão! Só que eu namorava com uma menina e ela precisava de chiclete! A bola grudava no meu pé! Muito bom! O que que eu quero saber, meu irmão? Quero saber se tu topa ou não! Tá, Marco! Eu topo de ajudar, mas é o seguinte! Tem que me pagar em euros e eu não posso acordar cedo, né, cara? Ah, eu mereço, né, meu irmão, de pagar em euro! Tu não tem um real no bolso que é em euro! Ah, eu mereço! Mas a grana é boa, fica tranquilo! Tá, Marco! Tá! O que que eu tenho que fazer? O negócio é o seguinte, hein? Vai ter que jogar bem, rapaz! A arma secreta que eu tenho aí, ó! Não vai ter estresse, meu irmão! É associação na gana! Na ciata, ó! Amascada no bolso! Pô, Marco! Torneio de pênalti! Já ganhei muitos, cara! Ih! Cara, aquela tranquilidade na frente do gol, né? Então não tem estresse! Bola pra um lado, goleiro pro outro! Não, não, não! Se é pra ajudar o nosso amigo Marco aí, até te ajuda a se preparar pra esse torneio! Eu ajudo também, com a minha experiência! Tenho bastante conhecimento! Pô! Pô! Isso aí, rapaziada, né? Apesar que eu não preciso de treino, né? Porque eu tenho o dono da passada, né? Isso aí eu quero ver no jogo, né? Segura, né? Bom, se é pra ajudar, eu também vou ajudar, goleiro! Então vamos dar um dia de folga aí, até tu pegar um preparo bom pra esse campeonato aí! Ué! Agora eu gostei, meu irmão! Pra isso serve os amigos, né, cara? Pô! Amigos não são aqueles que dizem, siga em frente! Mas são aqueles que vão na frente, sempre em frente, sempre juntos, pra sempre! Ah! Boa, professor! Pô! Vai na fase! Porra, rapaziada! Não! Nós vamos ganhar esse torneio aí, Marco! Já ganha esse torneio aí, cara! Deixa pra mim, que eu sou cara de talento! Vai treinar! Vai, ó! Pega essa! Pega essa! Pega essa! Pega essa! Que lindo do céu que tu fez no meu bar, cara! Não grila, meu irmão! Deixa! Deixa treinar aí, ó! Se bater assim nos pênaltis aí, não tem de goleiro que segure, rapaz! Vem ver mais um no vídeo com a Adorna aí! Acabou, mano! Acabou? Tá de palhaçada! Matemos outro bicho! Só não me gué! Só não me gué! Que que é isso, legele? Só não me gué! Só não me gué! Só não me gué! Que que é isso, legele? É o quê, papai? Oi! Baixa a bola, chuva! Não, é passado, passado! Ah! Ah lá! Não, não, é passado! Vai, vai, vai! O vídeo não passará mais! Que que mais que era? O 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 que mais que era? Oi, pessoal! Tranquilinho? Tá bom! Tira pra você! Pra você! Já vê meus negócios aí, né? O que mais que era? O que mais que era? E aí, professor? Encontrou o Marco? Encontrou o Marco? O cara, não vem porra! A culpa é em mim também, né? O que? Vai. Assim... Ir. E aí,